O segundo lugar ganha prêmio, ó! 100 reais, né? Fala, gente boa! E hoje é dia de Big Food Festival! É um festival de comida gigante! E o arroba tá aí na tela pra vocês. E hoje o desafio vai ser entre casais. O casal vai comer primeiro uma coxinha gigantesca. Vai ganhar premiação, hein? E cada coxinha tava pesando em torno de 2,5kg! Vamos lá pro desafio, vamos lá, galera! Olha aqui, ó, os desafios. As coxinhas tão chegando, hein, gente? E aí, Baca, você acha que alguém vai terminar com essas coxinhas? Vai ter que acabar, né? O desafio que eu quero ver, hein? Coxinha gigante! Qual que é o seu Instagram, Baca? ArrobaBacaSalgados, né, galera? Quantos sabores você tem? Mais de 20, você falou, né? Mais de 120 sabores de coxinha, tá, gente? Falei só 20, ó, mais de 120 sabores. Olha lá, roubaBacaSalgados! Agora eu quero ver aqui, quero ver o que vai dar aqui, hein? Como que a gente vai entrar aqui no meio? Vamos lá, vamos lá! Dá licença, dá licença, coxinha passando! Dá licença! E olha só, o pessoal de São Bernardo do Campo, super empolgado com esse festival. E logo as meninas também vão fazer esse festival lá em São José dos Campos. Então fica ligado! E agora é hora de falar do nosso patrocinador. Que é a Blaze! Aquele site de jogos maneiros que a gente já falou pra vocês. E hoje a gente veio mostrar um jogo um pouco diferente. É isso aí, mas lembrando que é pra maiores de 18 anos. E já vamos começar a falar de notícia boa que é bônus. Vocês estão vendo o código aí na tela? É, usando o nosso código FORME, você pode ganhar até mil reais, isso colocando um valor. E você estando logado, você pode fazer o depósito. E o recomendado é PIX ou cartão de crédito. Lembrando que é um site de jogo, então não vai gastar que você não tem. Pois é, e você pode acessar pelo celular ou pelo computador. E as retiradas são rápidas. E hoje vamos de Minas. É o seguinte, a gente tem que achar os diamantes. E hoje você vai jogar quanto? Hoje eu vou de 3 mil. Você tá cismado com 3 mil reais, eu tô sentindo. Vamos de 3 mil e vou colocar 10 diamantes, que eu acho que é um valor razoável de Minas. E vamos começar. Boa sorte! Caramba! Será que vai mais um? 3! Julio! O Julio tem muita sorte, gente. Eu falo pra vocês. Quando você já ganhou? É isso, vamos retirar. Você ganhou 14 mil. 14 mil reais, é muita sorte. Então é isso, multiplicou 4,72 vezes. Quando você jogar, lembra de usar o nosso código FOME. É isso, você ganhou! É isso, você ganhou! É isso, você ganhou! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Olha aí! Vai, vai, vai. Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! E essa deliciosa coxinha E monstruosa feita pelo Baca Tem mais de 8 mil calorias Inclusive ele já fez uma coxinha de mais de 20 quilos Dá pra acreditar nisso? Além das coxinhas salgadas tem também coxinha doce Que em breve vocês vão ver aqui no canal Um vídeo meu com o Gaba e o chefe Otto E esses são os guerreiros Vitor e Gabriel Eles estavam tão ansiosos pra participar desse desafio Que chegaram bem cedo na feira Confesso que eu dei o meu melhor nesse desafio E tentei fazer bonito na frente dessa galera toda Que tava lá pra assistir, viu? E a coxinha tava tão gostosa, tão saborosa E tão cremosa Que tava descendo até fácil E é isso aí Cremosidade e desafio sempre combinam É muito melhor fazer o desafio assim Ainda mais quando tem qualidade É muito engraçado ver a reação da galera assistindo o vídeo Mas eu quero saber Qual seria a sua reação vendo a gente pessoalmente Fazendo algum desafio? Comenta aí Ainda mais quando tem um dia E a sua reação E a sua reação Vamos, gente! Vamos acelerar o Tataí! Apera, apera! Bora, bora! Estou pegando até a rapinha lá, né? Apera a rapinha do Júlio! Vamos, galera! Continua! Cadê o menino que queria tanto isso? Vamos, pessoal! Vocês estão bem! Vamos que vocês estão na frente! Vai, vocês dois aí! Vamos, vamos! Cinco minutos, hein, galera! Cinco minutos, hein! Eu não queria falar nada, não, mas o segundo lugar ganha prêmio, ó! Cem reais, ó! Aí, galera! Aqui, ó! Conseguiram comer! Primeiro lugar aí! Quatro minutos e vinte e dois aí, ó! Correu! Parabéns com todos aí, hein! Continua aí, galera! Que tem aí a razão da rapaziada pra comer! Eles estão super bem aqui do lado, ó! E você, já deixou o like? Vamos lá! Além disso, eu quero propor um super desafio pra vocês! Quero ver todo mundo indo lá no arroba do Big Festival comentando qual que é a cidade que é obrigatória a passagem do evento, hein! E algo super importante e bem legal que foi organizado pelo evento é que tinham brigadistas! Porque para desafio, todo cuidado é pouco! E por isso mesmo, o Espaço Menino Eventos está de parabéns! Parabéns! Pessoal da Ponta Paru ou vai continuar? Vamos continuar? Vamos continuar? No arroba! No arroba! No arroba! No arroba! Oh, cara! Olha o cara fazendo outra coxinha ali, ó! Olha a coxinha! Cadê a torcida para a galera? Ah, e o pessoal que está pensando em ir nas próximas edições já fica sabendo que não era só coxinha não, viu? Tinha churro gigante, bolinho de carne gigante, fogaça gigante, porco no rolete e muitas outras coisas que em breve vai estar no nosso vídeo. Mas só tem recheio aqui, né? Vai, 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 vai! Vamos, Adriana! A igreja tinha acabado e eles não tamparam a frente. E aí, o que vocês acham que ganhou? Casal com a Adriana aqui ou casal com o Vitor? O Vitor? O Vitor! E aí, vamos lá! Adriano! 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 Adriano trouxe o pé em cima! Vitor! 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 Parou! 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 Pessoal, a gente em primeiro lugar ganhou R$100,00. Só que a gente está gravando para o YouTube, quer que todo mundo se inscreva lá no Casal Nascimento, que em breve esse vídeo está no canal. Então a gente vai passar o prêmio para o segundo lugar. Vou até comer mais. Dá para comprar três coxinhas dessas. Já vai no celular e se inscreve. Casal Nascimento no YouTube. Rapidão, gente. E é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Nos divertimos demais. As pessoas também gostaram bastante. E claro, esse desafio à saciedade não bateu. Eu tive que comer mais. Não está despeito. Não está despeitinho também. Muito bom. Não está despeito. Obrigado.